O combate à covid-19 é uma das prioridades da Casa Branca e nesta quarta-feira o coordenador de resposta à pandemia, Jeff Zients, falou sobre os próximos passos da administração federal. O governo do presidente Joe Biden já trabalha com a expectativa de distribuir pelo menos 3 milhões de doses de vacinas da Johnson & Johnson na próxima semana, caso o imunizante receba sinal verde da administração de alimentos e medicamentos, a FDA. Se uma autorização de uso de emergência for emitida, prevemos a alocação de 3 a 4 milhões de doses da vacina Johnson & Johnson na próxima semana. A empresa disse que pretende entregar um total de 20 milhões de doses até o final de março. O plano desenvolvido pela Casa Branca inclui ainda a distribuição de milhões de máscaras a partir do próximo mês. Vamos entregar mais de 25 milhões de máscaras em todo o país. Essas máscaras vão estar disponíveis em mais de 1.300 centros comunitários de saúde e em 60 mil depósitos de alimentos em todo o país. Qualquer americano que precisar de uma será capaz de entrar nesses espaços e pegar máscaras feitas no país de alta qualidade. Os centros de saúde comunitários são clínicas que prestam serviços em áreas de recursos escassos. De acordo com o governo, dois terços das pessoas atendidas por esses espaços vivem na pobreza, 60% são minorias raciais e quase 1,4 milhão não têm casa. Líder em doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas, os Estados Unidos seguem como o país mais afetado pela pandemia, com mais de meio milhão de mortes e mais de 28 milhões de casos confirmados.